Olá! Direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Você que está me assistindo, já ouviu falar ou tem inteligência emocional? Quem vai, hoje, nos falar a respeito da inteligência emocional é Marnei Kruklis. Ah! Gente, a pessoa chama uma entrevistada, fala de autoconhecimento, não sabe o nome da entrevistada. Mas é provocativo. Exatamente, eu peguei a sua chamada. Então, Marnei Kruklis, meu nome é Marnei Kruklis e eu trabalho com mentoria. É uma das áreas que eu muito abordo é o autoconhecimento, questão da identidade. Saber quem você é, quais são seus dons, seus talentos, suas vulnerabilidades. Então, a gente caminha nesse mundo aí que é extremamente apaixonante. E Marnei, como é que você chegou nesse ponto aí dessa caminhada? Como foi a sua caminhada para o seu autoconhecimento? Foi exatamente nesse ponto. Quando você não tem ideia de quem você é. Eu não tinha ideia de quem eu era. Eu era tudo aquilo que as pessoas achavam que eu deveria ser. Tinha um problema enorme de autoestima. Então, para agradar as pessoas, o que você faz? Você se modela a cada um, agradando, entendendo o que é que elas gostam, o que elas não gostam. Então, você acaba que perde a sua identidade para ser tudo aquilo que as pessoas gostariam que você fosse, para você ter uma aceitação. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Vamos. Então, eu já andei por esse caminho aí, sabe? E quem não, minha filha? Diga quem não. Aquele caminhozinho que a gente quer ser aceita num grupo, quer ser aceita dentro da própria família. Muitas vezes ali com o pai, com a mãe. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de iniciar o programa, né? E às vezes, dentro do próprio seio familiar, você não se sente acolhida. Isso não quer dizer que você não foi acolhida, mas a sua perspectiva, a sua visão dentro daquele núcleo familiar, é de que você, às vezes, pode estar sendo abandonada, preterida. E aí você começa a fazer coisas para agradar aos pais. Exatamente. A gente cria expectativas, né? A gente cria expectativas em relação às pessoas. Então, por exemplo, eu sou a sexta filha de um intervalo de quase seis anos, da minha irmã mais nova, pseudo mais nova, caçula naquela época. E aí, do nada, pam, aparece uma intrusa que tira, destrona, né? E aquela coisa, você não se encaixa mais, porque a minha diferença de idade era muito grande para as minhas irmãs. Então, enquanto eu estava começando a ter ideia de quem eu era, elas já estavam se casando, saindo de casa, né? E eu ficava, assim, perdida no meu meio. Então, nisso, como eu não me encaixei em casa, também a gente vai procurando onde a gente pode se encaixar melhor. E aí, Érica, justamente quando foi o momento da virada, é quando você se cansa disso. Cara, quando você olha para dentro de você e você diz assim, sabe de uma coisa? Eu sou uma pessoa que tem princípios, valores, sou uma pessoa interessante. E eu tenho certeza que muitas pessoas, nesse momento, estão pensando isso. Cara, eu sou uma pessoa tão legal, por que as pessoas não me aceitam? Mas eu acho que reconhecer em si quem você é, ele também não é fácil. Não mesmo. Olha, assim como você, eu ainda tive uma distância maior aí. Eu sou uma filha temporã, cuja minha irmã é mais nova na época, é 13 anos de diferença para comigo. Mas eu vejo, assim, esse enquadramento e até uma questão de geração. Com certeza. Às vezes é complicado, né? E pode, quem está nos assistindo agora, também ter outros probleminhas. Um deles é a questão do amor próprio, da aceitação de si, de colocar as suas opiniões. Posicionamento é muito complicado. É muito complicado, no dia de hoje, a gente poder colocar, às vezes, o posicionamento, ou por medo, ou por radicalismo, ou para evitar conflitos. Medo da própria rejeição. Medo de rejeição. Porque eu acho que um dos maiores pavores das pessoas nos dias atuais é o medo da rejeição. Por quê? Porque você vive no mundo hoje de Instagram. E aí você vê aquela vida das pessoas de família de margarina, todo mundo lindo, magro, bonito, etc. Então você está fora daquele pseudo padrão. Teve uma vez que eu li um livro, um filósofo, ele escreveu assim. Eu não sou o que eu penso que sou. Eu não sou o que você pensa que eu sou. O que eu sou é o que eu penso que os outros pensam que eu sou. Cara, profundo isso, né? Profundo demais. Dá um nozinho na cabeça. Mas é justamente isso. Nós queremos ser aquilo que a gente pensa na expectativa que as outras pessoas tenham o nosso respeito. Mas enquanto cada um, no seu momento, está procurando a sua própria identidade, não sabe quem é. O desvendar de si mesmo não é um caminho fácil. Não, é um processo. Esse caminho interior. É um processo. E as pessoas não querem pagar o preço desse processo. É a mesma coisa, Érica, de você... É uma alfabetização. Você lembra quando você foi para a escola? Então você não sabia ler, não sabia escrever. Foi um processo até você ler as suas primeiras palavras, as suas primeiras frases. O autoconhecimento é a mesma coisa. Você precisa de investimento. Primeiro tem que partir de uma decisão. Eu quero. Eu quero me conhecer. Eu quero saber quem eu sou. E depois, investimento. Investimento do seu tempo. Investimento dos seus interesses. Investimento até mesmo financeiro. De pagar uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra, um coach, um mentor. Uma pessoa que vá dando para você as direções nesse caminho que você quer traçar. Não é sozinho dentro do seu quarto. Claro que tem pessoas aí, bem... Elas conseguem fazer isso. Mas sempre... É o que eu falo, se você quiser ir longe, se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, vai com alguém. É, porque esse caminhar não é tão... Não. Assim, tem momentos em que você consegue caminhar sozinho. Alguns desafios as pessoas conseguem superar. Mas nem todos eles, né? Tem momentos que a gente precisa de uma mão amiga. Precisa daquele elo. Daquele que vai estar ao seu lado para poder te acolher. Até mesmo, vamos supor, numa caminhada, se você cai e tem alguém ao seu lado, ele pode te ajudar a levantar. Exatamente. Pessoas que vão fazer parte da sua vida, que vão te dar pequenos ajustes. Não é que essas pessoas vão dizer o que você deva fazer, o que você deve ser. Mas é que dá pequenos ajustes. Eu estava conversando com uma pessoa um dia desse, né? E tudo isso começa através da mudança do seu pensamento. A mudança do seu pensamento. Eu me aprofundei na neurociência em três áreas. Neurogênese é a primeira coisa. Que você tem que entender que o seu cérebro pode ser reprogramável. Então, você trabalhar nisso, você entender um pouquinho da neurociência para você ativar essas sinapses neurais, nessa mudança desse pensamento. Porque se não começar pelo pensamento, tem um grande filósofo que dizia assim, filósofo não, um grande sábio que dizia assim, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, a primeira coisa que você tem que abrir os seus olhos é a qualidade dos seus pensamentos. Ser em cima do autoconhecimento é o que você pensa a respeito de si mesma. O pensamento, eu acho que a gente tem que tomar todo o tempo um cuidado com ele. porque a mente humana, ela faz diversas construções e às vezes de um pensamento pequenininho assim, que você começa sendo negativo, se você for alimentando, 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 ele vai crescendo. Tudo que você foca, expande. Tudo que você foca, expande. Se você foca nos problemas, o que vai expandir? Se você foca em soluções, é o que vai crescer também. Eu sou partidária de ter sempre bons pensamentos. E quando o mau pensamento habita a minha mente, a primeira coisa que eu faço é cantar uma música, é focar às vezes numa árvore, numa flor, no próprio céu, para poder sair daquele estado. Sair daquele estado. É uma mudança de estado. Tem um conto idioma que diz assim, né, que um mestre, ele tinha dois cães. Um cão bom e um cão ruim. Mas ele só tinha alimento para um desses cães. E ele escolheu alimentar o cão bom. E o cão, nessa analogia, é exatamente o pensamento. Você só tem alimento para um deles, se você alimentar os pensamentos negativos, eles vão crescer, ele vai se fortalecer. O alimento é exatamente você fomentar isso, é você incentivar. O que acontece com as pessoas quando caem em depressão ou quando entram naquele estado de ansiedade? E a ansiedade começa a pensar que não vai dar certo, que não sei o quê, e vai aumentando isso daí. Como é que a gente faz para sair um pouquinho disso daí? O que acontece? A gente tem que entender, como eu falo, a gente entender o mínimo da neurociência já é um grande passo. Então a gente foca bastante na neuroplasticidade. O seu cérebro está pronto para ser reprogramado a qualquer momento. Os grandes cientistas dizem o seguinte, que se você dormir oito horas, tiver uma boa alimentação, se você fazer regularmente exercícios físicos, acontece a neurogênese. Ou seja, suas células neurais, elas estão prontas a cada manhã de receber novas informações. Então a questão é o que você falou. Tudo que foca expande é você fazer novas sinapses neurais na questão desse novo pensamento que você quer para você. Eu sempre digo o seguinte, eu tive um dia uma amiga que ela me procurou para fazer um processo dessa mentoria e ela falava o tempo todo, a Marlene, por que eu sou ansiosa? Porque a minha ansiedade, a minha ansiedade, não sei o que é da minha ansiedade, ah, porque eu sou ansiosa? Falei, para, 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 para aí. Cara, você tem o maior orgulho de ser ansiosa, hein? Ela, claro que não. Como é que você fala um negócio desse? Eu falei, de zero a dez. Quanto você quer acabar com a sua ansiedade? Ela, dez. Eu falei, então para de chamar. Para de chamar. Só saia da sua boca aquilo que você quer para a sua vida. Não fale mais, não professe mais. Aquilo que você não quer mais. Afirmativa, né? Sempre. Exato. O tempo todo, trazendo aquilo para a vida dela. Então, eu falei, chegou um ponto, eu falei, amiga, cá para nós. Você adora ser ansiosa? De jeito nenhum. Falei, então para. Isso eu fiz como um código da minha vida, Érica. Eu não falo mais nada daquilo que eu não quero para a minha vida. Eu fiz uma das minhas formações, foi no Instituto Jerônimo Temer, ele falava assim, finge que é, que acaba sendo. Então, aquela coisa, mesmo que eu não seja, eu sinta a ansiedade, eu seja uma pessoa, claro, eu estou dizendo, gente, isso aí tem vários graus da ansiedade. Eu estou falando naqueles de que, às vezes, é só um pequeno ajuste na mudança do pensamento. Mas nós temos casos graves onde se precisa realmente de medicação, de médica. E já tem um conhecimento, né? Vamos lá, a pessoa já reconheceu essa ansiedade dentro dela, porque, às vezes, também ocorre o contrário. Você está lidando com uma pessoa que ela não consegue, por exemplo, reconhecer que ela não está bem, que ela está depressiva. A depressão, tudo que eu tenho estudado a respeito, ela, às vezes, é muito sutil. É verdade. E pode ser encarada como preguiça, pode ser encarada como desânimo, ou, então, corpo mole da pessoa. Ah, mas a pessoa é muito fresca, não quer isso. E, às vezes, não é. Está num estágio ali de depressão, assim, mais sutil. E que não tem essa percepção. Então, a partir do momento que você reconhece em si a necessidade desta mudança, eu acho que aí começam as transformações. É o melhor passo. Eu fiz isso na minha vida. Eu comecei a perceber que, durante muito tempo, eu comecei, dentro da minha própria família mesmo, a fazer coisas para agradar, assim, às vezes, a minha mãe, coisas que eu não queria fazer, mas, enfim, não dizia não. Isso se transferiu também para o meu casamento, isso se transferiu para a minha vida, meu trabalho. Eu levei muito tempo para poder dizer não. E dizer não, não apenas por uma negativa, é porque você, aquilo está te incomodando. Não faça. Faça só aquilo que lhe agrada. E existem várias formas de se fazer o que se agrada e de dizer não. Todo mundo diz, né, que é melhor um não bendito do que o sim maldito. Concordo. Não é? Porque, justamente, quantas pessoas hoje vivem vítimas dessa coisa de querer agradar as pessoas. E aí, eu estava até comentando sobre isso semana passada. Eu falei, gente, sabe qual que é o cúmulo da baixa autoestima, da falta da aceitação? Uma vez eu li que dizia assim, Você compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem você não gosta, para dizer quem você não é. E isso a gente vive nesse circuito, o tempo inteiro de agradar as pessoas, mas muitas vezes você se coloca em várias situações em que não era aquilo que você queria, não era daquela forma. Mas aí a gente não sabe dizer não, a gente não sabe colocar os limites, a gente não sabe a questão do posicionamento. E quando você não se posiciona, você se posiciona em relação a todas as pessoas. Mas quando você toma o posicionamento, as outras coisas, situações e pessoas é que se posiciona em relação a você. E Marne, como é que você faz, como é que você faz essa mentoria, para as pessoas que nos assistem agora, terem uma noção de se conhecer? Sim, eu faço um processo de sete encontros. São sete encontros. E no primeiro encontro nós tratamos justamente dessa coisa, de nós conhecermos a neurociência, mostrando a capacidade do cérebro, que é um dos maiores presentes que Deus nos deu, de ser reprogramável. Então a gente fala sobre a neurociência, três pilares da neurociência, e nisso, dentro dessa primeira sessão, é que decorrem as outras sessões, onde você vai encontrar os seus valores, as suas crenças limitantes, entendeu? Você vai conhecer muito bem quais são os seus dons, os seus talentos. Ou seja, você vai se olhar, dentro dessas sete sessões, você se olha no espelho e você se apaixona por você. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. As pessoas falam, como é que foi o seu processo? Eu falei, cara, foi um processo de muitos anos. Mas quando eu não aguentava mais ser aquilo que os outros queriam que eu fosse, foi onde eu dei a minha virada de chave, e hoje eu consigo ajudar pessoas. Porque eu acho assim, sabe, Érica, muitas pessoas estão cheias de informação, mas tem pouquíssimo conhecimento. Aí eu falo, qual que é esse conhecimento? Conhecimento é quando você passa por aquela dor, você tem a informação. O conhecimento é quando você passa por aquela dor, cria aquela autoridade, e eu posso olhar nos seus olhos quando você me procura e fala, Érica, eu já andei por esse caminho, eu sei o que é que você está sentindo. Entendeu? Porque muitas pessoas, às vezes, querem ajudar as outras, mas não sentiu aquela dor, não passou por aquele processo de dor. Então, a dor é que traz essa autoridade. Quando você consegue superar aquilo, eu acho que você tem uma certa autoridade, no sentido de poder ajudar, de dar uma mão amiga, de ser um ouvido que ouve, de ser a palavra que encoraja, né? Então, é muito mais nessa pegada que eu faço durante essas sete sessões. É importante você falar essa questão da dor, porque não é aquela situação em que a pessoa se agarra à dor e se vitimiza. É verdade. Como ser humano, se reconhecer que houve um momento ali que você sentiu dor, mas você não pode se prender. Por exemplo, uma pessoa te deu um tapa e você passar o resto da sua vida sentindo, lamentando aquele tapa. É a superação. É saber que aquela dor veio, mas ela veio de uma forma, é o olhar, o outro aspecto dela, né? Ou ela te fortalece ou ela te vitimiza. É, porque tudo tem os dois lados, né? E a gente tem que ter essa percepção, realmente, do mal que há no bem e do bem que há no mal. É exatamente isso, Férica. E eu estava justamente falando um tempo atrás, eu estava com uma pessoa que está com muito problema no casamento, né? E aí, eu conversando com ela sobre o casamento, etc. É uma área que eu trabalho bastante com mulheres, especialmente. Eu falo assim, aí lá, porque na minha infância, na minha adolescência, eu falei, gente, olha, eu usei essa bengala muitos anos. Claro que você é fruto do meio, do ambiente onde você viveu, mas, puxa vida, eu sou casada com meu marido há 30 anos. Eu me casei, eu tinha 18 anos. Ou seja, hoje, eu tenho muito mais tempo com meu esposo num outro ambiente, entendeu? Do que eu passei na época com a minha família, o exemplo que eu tive de casamento dos meus pais. Então, eu falo, gente, isso aí não vale mais pra mim. Não é mais agora eu com 51 anos, 30 anos de casado, ficar falando, ah, na minha infância, na minha adolescência. Não! Eu posso tomar uma decisão hoje de reescrever a minha história e dar um novo sentido em relação a isso. Passado é muito bom pra aprendizado. Aprendizado. Mas o que a gente quer é foco no futuro. Com aquilo que você aprendeu, o que você não quer mais trazer pra esse novo momento da sua vida? O que não é mais válido trazer? O que você precisa aperfeiçoar? Então, isso em todas as áreas da sua vida. No seu casamento, na sua vida profissional. Ah, o meu primeiro emprego, o meu chefe me humilhava. Caramba, hoje você tem... Nas amizades. Exatamente. Você é fruto do meio. Você é fruto do meio. Se você quer ter um bom casamento, comece a conviver com pessoas que você percebe, entende-se pelo menos, que tem um bom casamento. Se você quer ser uma pessoa agradável, feliz, comece a conviver com pessoas felizes. Agora, se você... A gente sempre diz assim, gente, olha, você é fruto do meio. Então, você começa a perceber com que tipo de gente você tem convivido. Aí as pessoas falam, ai, nossa, meu meio é super tóxico. Mas você também tem que ter uma outra percepção. Cuidado pra você no seu tóxico, que tá intoxicando esse grupo que você tá... Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante. Pra você saber em que momento da vida você tá passando, qual é o seu papel no meio onde você tá inserido, entendeu? Pra que você tenha presente outras oportunidades e outras ocasiões. A questão é essa. É. A gente tá chegando ao final do ponto certo. Marli, esse papo tá maravilhoso. Você tem que voltar aqui pra gente poder dar continuidade a isso. Muito obrigada pela oportunidade. Um prazer estar com você. Prazer é todo nosso. E acima de tudo, né? Você falou aí da toxicidade. Todos nós somos tóxicos em algum momento da vida. Tem que ter essa observação e dar esse plus, né? Essa virada de chave. Exatamente. Marli, obrigada, viu? Obrigada a você. E você que nos assiste neste momento? Também já teve um momento de toxicidade na sua vida? Um momento de ansiedade, depressão? Procure quem possa lhe auxiliar através de uma mentoria, através de uma psicanálise, através de uma terapia. A você virar essa chave e ser outra pessoa. O Ponto Certo volta na semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho